Eu acho que é extremamente importante a iniciativa do Itamaraty e do ministro Figueiredo de promover esses diálogos com a sociedade civil, porque isso permite, de um lado, digamos, averiguar, testar posições e mesmo novas visões sobre os diversos temas da Polistena brasileira. A Polistena brasileira, hoje em dia, é assunto de grande relevância para a sociedade brasileira, no sentido de que muitos temas que, no passado, eram temas restritos à sociedade brasileira, passaram a ser temas internacionais, temas que são decididos em negociações internacionais, nas relações entre os países, enfim. Então, esse diálogo com a sociedade é extremamente positivo e acho que ele deveria, digamos, se renovar periodicamente, de modo que todos aqueles que, digamos, hoje, por uma razão ou por outra, não podem estar aqui, tenho certeza que poderão se beneficiar dos textos que foram preparados pelos diversos participantes e que serão publicados pelo Itamaraty.